Olá, eu sou Melissa Lorange e eu estou falando meio sussurrado porque são três e meia da manhã e eu acabei de chegar de uma festa onde me apresentei, não era com essa roupa, eu resolvi vestir isso porque, não sei, porque eu acho que ficou bonito, vocês não acham que ficou bonito? Eu acho que foi um... legal. Enfim, as unhas já caíram, percebam no sol, mas eu fiquei de gravar um vídeo, então vou gravar um vídeo. Por isso que a minha maquiagem já teve momentos melhores, eu estava bem mais bonita quando eu saí de casa, porém, é o que nós temos para hoje, não vai ser a primeira vez que vocês vão me ver feia, não vai ser a última, com toda certeza. Fiquei de fazer um vídeo, pois prometi que ia responder 16 perguntas dos meus amigos do Facebook. Me recuso a chamar de fãs porque fã é quem paga suas contas, não é? E ninguém me paga nada. Então são os meus amigos do Facebook que me fizeram 16 perguntas trágicas, então vou fazer 16 respostas trágicas, não é? A primeira pergunta é de Thalita Almeida. Qual foi a pior transe da sua vida? Foi com um rapaz cujo nome eu não vou dizer, mas que estava a 20 km por hora, eu queria estar a 80, e aí as coisas não estavam funcionando muito bem e eu mandei ele se vestir para casa. Porque a minha dica para você é, se o sexo não está bom, manda o boy para casa. É normal, ninguém é obrigado a transar bem ou não. Ninguém é obrigado a transar do jeito que você quer que a pessoa transe. Se não está funcionando a química, um abraço, vamos ser amigos, vamos fazer outra coisa, a vida continua, tudo é maravilhoso. Fernanda Conceição, minha designer, não estou usando roupas dela hoje, por sinal, perguntou qual o seu maior arrependimento? Eu estou olhando ali no tablet. Meu maior arrependimento foi insistir tantos anos em uma relação com o meu pai, que é um psicopata. Eu não deveria ter feito isso, deveria ter ignorado isso aqui da minha vida e eu seria muito mais feliz. Yanxi, minha ex-maquiadora, que não me permitiria nunca estar com esta cara, me perguntou, o que mais te irrita na cena drag no Brasil? O que mais me irrita na cena drag no Brasil é... A gente não tem espaço para trabalhar e quando tem um cachorro é muito pequeno. Então o que me irrita na cena drag no Brasil é que ela vai morrer por inanição. Porque ou só vai sobrar a galerinha da Zona Sul com muito dinheiro para pagar as suas coisas, ou daqui a pouco a gente vai morrer, né? Porque não tem como se sustentar com essas coisas todas, não é mesmo? Eu não sou performer de boate porque eu não tenho insistência para frequentar festas, para ser chamada, por exemplo, mas eu conheço pessoas que são e aí a situação não é muito boa. É isso que me entristece na cena drag atualmente. Outras coisas, mas isso me estressa bastante. E aí o Luiz Pereira perguntou, O que mais te anima na cena drag atual do Brasil é que ela vai acabar. Isso é o que mais me anima. É isso. Muito bom. Ah, Júnior perguntou, Não tem lubrificante. E agora? Faz sexo não penetrativo? Essa filosofia do sexo penetrativo do lubrificante é muito ruim, né? Se não tem lubrificante faz outra coisa. Tem tanta coisa boa de sexo para fazer por aí que não envolvem lubrificantes. Ah, muito bem. Dora Adora perguntou, Lorange, é uma homenagem ao Orange e the New Black por causa dessa sua cara de presidiária? Não, querida, até porque nunca deram parte de mim na delegacia. Próxima pergunta. Não consigo baixar o negócio aqui. Ah, baixei. Luna Lovegold, que quer me ver processada, perguntou, Qual o maior crime que você já cometeu? Provavelmente foi um vídeo recente dizer que as pessoas deveriam ir na rua e quebrar tudo, não é? Apologia ao terrorismo, segundo o governo Dilma de Brista presa. Teodoro Nascimento. Você faria o teste de sofá para participar do clipe de qual dessas três rainhas? Lady Gaga, Madonna ou Rihanna? Só pode escolher uma, Mona Mu. Eu não faria teste de sofá para ninguém. Mentira, claro que faria. Lady Gaga, eu sou Little Monster, só que velha, no caso. Little Monster é de 30 anos. Eu sou uma Big Monster. Qual foi o momento mais trágico, vergonha alheia da sua vidinha? Me perguntou Verônica Kowalewski, que é uma cretina, não é? Que se não se faz esse tipo de pergunta para as pessoas. Então, mas eu vou responder, porque eu fiquei pensando, matutando, né? Qual de todas as tragédias da minha vida eu ia contar para vocês? A vez que eu... Ai, meu dedo aparecendo. Olha que coisa horrível. Pronto, melhorou. A vez que eu... Eu não vou editar esse vídeo, foda-se. A vez que eu fui joltar um pão e me borrei no trabalho. Ainda bem que eu tinha uma cueca extra. Não venha ao caso porque eu tinha uma cueca extra. Mas eu tinha uma cueca extra. E aí eu fui me trocar no banheiro. Mas todo mundo sabia que eu tinha me cagado. Mas as pessoas foram muito boas. E elas não comentaram disso nunca. Que é isso que você deve fazer quando alguém se borrar no banheiro. Porque as pessoas se borram no banheiro. Isso acontece. Caguei, foda-se. Caguei mesmo. Carmen Leveau. Qual a pior comida que você já comprou ou ganhou na vida? Pinhão. Pinhão em conserva. Eu não sabia que eu não gostava de pinhão em conserva. Até comer pinhão em conserva. E eu quis estar morta. Porque ele custou muito caro. Quando eu fui para Campos do Jordão eu comprei. Eu custo muito dinheiro. Mas eu estava com curiosidade. Eu comi e achei uma bela bosta. Não compro em pinhão. Não comprei. É ruim. É ruim. É bem ruim. É um negócio horrível. Will Sartori perguntou. Qual entrega de RuPaul você pegaria? Bom, qual eu não pegaria, não é? Mas no momento, eu acho que o grande tesão da minha vida se chama Linatia Sparks. Vários caicai que eu faria. Tiago Guimarães, 2. O impeachment foi um golpe? Sim. Christian Carrelli. Qual foi o momento mais memorável e gratificante da sua carreira de drag? Dois momentos muito memoráveis e gratificantes. Foram duas palestras. Uma para a UF, para os alunos de enfermagem que estavam entrando. E outro que eu fiz essa semana para os alunos do Instituto Federal Fluminense lá em Itaperuna. Foi muito legal. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Acho que por isso que eu tenho um vlog. Por isso que eu fico aqui falando várias merda. E aparentemente as pessoas escutam. Mas eu gosto muito de falar com as juventudes. Porque afinal de contas, se não for eles, quem é que vai tomar conta dessa bicha velha? Quando eu não puder mais me maquiar. Porque eu estarei com Parkinson tremendo assim. Alguma de vocês que vai estar com piedade vai me maquiar. É isso que vai acontecer. Muito bem. Então esse foi um dos momentos mais gratificantes. Dinheiro mesmo não ganhei nenhum. Mas a vida é feita de ser pobre. Money Mandeleve. Não sei falar sobre isso. Ela escreve o nome dela. Difícil, mas aí vem a Bia. Maravilhosa. Pergunta. Você reage mais com a vergonha alheia? Ou Skandenfraut? Skandenfraut, para quem não sabe, é quando você se diverte com alguém se ferrando. Eu reajo muito negativamente com vergonha alheia. Eu não estou olhando para a câmera nesse vídeo. Eu tenho total noção de que eu estou olhando para ela, eu não estou olhando para cá. Enfim, eu tenho desconforto físico com vergonha alheia. Eu não consigo acompanhar uma série de vergonha alheia por muito tempo. Então, por exemplo, eu não consegui acompanhar a entrevista do FHC para o Jazira, porque aquilo estava me dando nervoso, uma vontade de vomitar. Eu tenho desconforto físico, eu não posso com vergonha alheia. É um negócio muito bom. Camila Fernandes, linda, maravilhosa. Quais suas perspectivas para o futuro do Brasil? As piores possíveis. A gente está na merda, à beira de uma gaspill, porque o genocídio de LGBTs, mulheres e negros está de tal forma que uma hora a gente vai ter que reagir. Enfim, é o que eu acho. Vai dar merda. Em breve. Bianca Reis. Como foi a reação de suas colegas de trabalho quando eles souberam que você faz drag? Se contou. Não contei, pois dou aula numa escola e ou eu dou aula numa escola e eu conto que faço drag, né? Porque vai se tornar um inferno, porque é escola pública. E aí, às vezes, a gente tem que fazer a louca, a Cátia Cega, por motivos de funcionalidade, né? A militância é muito bonita para tudo, mas eu tenho uma outra militância, como boy, a fazer, que é dar aula. E eu preciso do máximo de ferramentas possíveis para trabalhar bem. E um monte de gente falando, militância, militância, nos corredores, realmente não vai ser a melhor delas. Mas, enfim, é só por isso mesmo. É isso? Acabou? Acabou, gente. Era só isso. Ah, Laranjudo fez uma pergunta. Eu vou ter que responder, porque é da família. O que te faz querer desistir continuar com o seu trabalho como drag, produtora de conteúdo? O que me faz desistir é a falta de equipamento. Olha, o dedo. O dedo me faz desistir. O que me faz querer desistir é a falta de equipamento. Dinheiro, porque eu queria ter dinheiro para investir. Não é nem ganhar dinheiro. Seria ótimo ganhar dinheiro. Mas ele me diz que me falta dinheiro para investir nisso, porque eu sou pobre. E aí eu queria poder investir nisso com mais dinheiro e assim poder fazer coisas melhores para vocês, para mim, porque eu faço isso para me sentir bem. Apenas. E o que me faz continuar é que cada palestra que eu vou, por exemplo, eu sou muito bem recebida. Então, o dia que eu for numa palestra e me tacar em pedra, eu paro. É mais ou menos isso. Era só isso que eu tinha para dizer. Esse vídeo já tem nove minutos. Meu nariz está escorrendo. A gente já bota quem não é a meleca assim com a unha, que é maravilhoso. A gente unha e postiça é ótimo para tirar a minha guarda meleca lá de dentro. Excelente. Fica aí registrado, tá? Um beijo e a gente se vê por aí em algum lugar na vida. Tum!